Hello! Blind... ... 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 Espaço servido aos canais parceiros. Acessibilidade 24 horas. Vitor Inácio. Acessibilidade. Coisas de certo. PC Android. Bairro Letícia Santos. Acessibilidade. Acessibilidade. Todo dia. Canal. É o nosso. Do. APK. É programa. Mundo. A.C. Civil. E. Lígia. Faria. Até aqui. Salve salve meus amigos. E ae. Firmeza com vocês. É tudo nosso. Então vamos que vamos. É que não podemos parar. Quem está falando aqui é o Rodrigo. Conhecido como RA. Estou aqui no canal. Blind Tech. Acessibilidade. Brasil. É o canal voltado para o deficiente visual. Hoje galera. Estava falando aí um pouquinho do Spotify. É. Como controlarmos o Spotify aí. Com o comando de voz. Ele ser o nosso reprodutor de música. Pelo comando de voz. Tá bom? Irei demonstrar aqui. Como configurar esta função. Certo? Mas antes de tudo. Aí pessoal. Deixa aquele like maroto. Se vocês gostarem do vídeo. Inscrevam-se no canal. Acione o sino de notificações. Para receber todas as informações. Do canal. Blind Tech. Acessibilidade. BR. Certo? Na descrição do vídeo. Estará os links. Dos canais parceiros. E também. O link de convite. Do grupo de WhatsApp. Voltado para o deficiente visual. É isso aí. O grupo de WhatsApp. Blind Tech. Acessibilidade. BR. Lá nós tocamos informações referentes. A tecnologias. Sobre smartphones. E computadores. Ou qualquer aparelho. Que tenha leitor de tela. Que é voltado para a gente. Para nós. O deficiente visual. Tá bom? Então. Sem lenga-lenga. Sem mais delongas. Vamos começar aqui o vídeo. Lembrando que acima aqui. Logo antes do meu. Aqui da. Da minha fala. Estará aí o. Os canais. Mais. Uma vinheta aí. Dos canais parceiros. Ilustrada para vocês. Conhecerem um pouquinho. Sobre eles. Tá? O nome deles. Para depois acessá-los. Na descrição do vídeo. Então vamos lá. Pessoal. Eu abri aqui. A gaveta de aplicativos. Tá? Vou procurar aqui pela. Pelo atalho do Google. Primeiramente. O atalho do Google. Tá? Lembrando que irei aqui. Configurar. O Google. E o Spotify. Para ser o reprodutor de músicas. Padrão. Pelo comando de voz. Pelo Google. Assistente. Certo? Então vamos lá. Google. Pronto. Achando o Google. Dois toques. Logotipo do Google. Logar para atualizar. Abriu a tela do Google. Certo? É. O Google tem que ser aberto. Pela gaveta de aplicativos. Tá? Não pode ser aberto. Pelo atalho. Na tela inicial. Tá? Só pela gaveta de aplicativos. Quando abrir. A tela do Google. A tela principal do Google. Vocês vão fazer aquele gesto de varredura. Da direita para a esquerda. Que é ao contrário. Para vocês ir voltando. Subindo. Sabe? Porque é um item atrás. Um item anterior. Que vamos acessar. Esse item é meio escondido. Certo? Então vamos lá. Da direita para a esquerda. Um risco na tela. Na horizontal. Mais. Botão. Chegando em mais. Ouvindo mais. Dois toques. Para acessar essa opção. Mais. Selecionado. Pronto. Selecionando mais. Agora vocês vão fazer a varredura natural. Da esquerda para a direita. Para ir para o próximo item. Tem um risco na tela da esquerda para a direita. Na horizontal. Conectado com rodrigoalvoiserabat. Arroba. Gmail. Ponto. Expandir menu de contas. Continua varrendo. Atividade de pesquisa. Coleções. Pesquisa pessoal. Lembre-te. Personalizar. Personalizar o widget. Configurações. Dois toques. Chegando em configurações. Dois toques. Navegar para cima. Botão. Aqui a tela principal da configuração. Das configurações. Continua varrendo da esquerda para a direita. Configurações. Configurações. Mais opções. Geral. Link. Notificações. Google Assistente. Link. Vamos clicar aqui em Google Assistente. Dois toques. Navegar para cima. Botão. Pronto. Abriu a tela do Google Assistente. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Mais opções. Rodrigo Alves. Zirabat. Gerenciar conta do Google. Selecionado. Você. Assistente. Serviços. Agora vamos clicar aqui em Serviços. Serviços. Dois toques. Serviços. Selecionado. Pronto. Abriu a tela de serviços. Continuamos varrendo da esquerda para a direita para explorarmos esta tela. Home. Lista de compras. V. Música. Serviços usados para tocar música. Agora aqui. Vamos clicar em Música. Serviços usados para tocar música. Dois toques aqui. Navegar para cima. Botão. Pronto. Abriu aqui. Música. Agora vamos varrendo da esquerda para a direita. Música. Mais opções. O Google Assistente usará esse provedor de música por padrão quando a reprodução de músicas for solicitada. Ainda é possível reproduzir músicas usando todos os outros provedores vinculados quando especificado. Música. Aqui está informando que o Google vai liberar né. Vai. Vai. Vai sincronizar o servidor dele com o Spotify ou com qualquer outro. Reprodutor de música aqui que vocês escolherem para fazer. Essa configuração para realizar essa configuração para ser reconhecido pela sua voz. Música. Seus serviços de música. Vamos varrendo da esquerda para a direita. YouTube Music. Serviço gratuito disponível apenas para dispositivos com tela. O YouTube Music também não é necessário. Eu tenho o YouTube Music. Google Play Música. Tem o Google Play Música. Esses aqui são os nativos né. Do dispositivo. São os únicos dois que eu tenho nativos. Aí varrendo mais um pouquinho. Spotify. Conta no Spotify Gratis Ativa. Selecionado. Botão de opção. Aqui. Conta no Spotify Gratis Ativa. Tá. A primeira vez que vocês fizerem essa função de configuração. O Spotify não estará aqui tá. Ele estará lá em um pouquinho mais para baixo. Vai estar mais. E o Spotify estará lá. Vocês vão clicar em Spotify. Aí ele vai abrir um site. Tá. Vai abrir um site para vocês. Para vocês é. Sincronizar. O site. Do Spotify né. Que é o app cont. Do Spotify com o servidor do Google. Aí vocês vão entrar com o Facebook. Né. E vai sincronizar. Vocês cliquem em OK. Pronto. Concorda com os termos. E aí vai cair aqui nessa opção. Como está o meu. Aí vocês. É. Clique em Spotify para selecionar. Igual o meu está selecionado aqui. Tá. Abaixo Spotify ó. Desvincular. Botão. Tem desvincular tá. Então o que eu falei para vocês. É para vincular o Spotify ao servidor do Google. Para desvincular é a mesma coisa. Só vir aqui. Abaixo do Spotify tem lá desvincular. Para desvincular galera. Você tem que desmarcar o Spotify e tal. Spotify. Conta no Spotify gratis ativa. Selecionado. Botão de opção. Selecionado. Aí vocês selecionam outra. Que é a do Google. Google Music. Ou outro servidor que vocês tem de música aqui. Aí vocês sim podem desvincular o Spotify se vocês quiserem. Tá. Beleza. Feito isso. Desvincular. Spotify. Desvincular. Botão. Ele tá vinculado certo. Vocês fizeram esse passo a passo. Clicaram aqui. Selecionaram. Vincularam a sua conta certinho. Colocaram lá com o Facebook. Tá. Lembrando galera. Agora aqui. É preciso. É necessário ter o Spotify instalado. Tá. Não importa se é gratuito. Premium. Mas é preciso ter ele instalado. Senão você não. Já conseguiu ele. É. É. Essa função. De. Ouvir suas músicas direto pelo Spotify. Fechou. Feito isso galera. Beleza. Já vinculou. Tudo certinho. É só voltar. Volta para a tela inicial. Música. Certo. Google Assistant. Caracteres. Tocar para atualizar. Descobrir. Google. Pronto. Voltando para a tela inicial. Ou qualquer tela. Vocês que sabem. Eu só voltei para a tela inicial. Para fazer. Para exemplificar para vocês. Tá. Lembrando galera. Quando vocês realizarem essa configuração. Sempre é legal. Né. É limpar as recentes. Quem tem um Samsung. Ou Xiaomi. Ou Motorola. Pode fazer isso rapidamente. Tá. É. O Xiaomi. É no botão visão geral. Junto com o Motorola. E o Samsung. É no botão recentes. Tá. Eu vou limpar. Eu tenho um Xiaomi aqui. Eu tenho um Xiaomi Redmi K20. Que é o Mi 9T. Vou clicar aqui no visão geral. Contatos. Voltar início. Botão. Visão geral. Botão. Pronto. Visão geral. Dois toques. Tá. É para limpar os registros. Para não conflitar. Com outro aplicativo instalado. Que eu tinha aqui outro aplicativo instalado. Spotify. Tela dividida. Mas é bom fazer isso. Porque já limpa. Né. Aí vamos até a última opção. Tá. Não importa qual é o dispositivo que vocês estejam usando. Só abrir o recentes. Ou visão geral. Vai até a última opção. Total de RAM. 6G. RAM disponível. 3.5G toque. 2x para limpar. Aqui no Xiaomi dá essa opção. Para limpar. No Motorola. Fala fechar. Tudo. E no Samsung também fala fechar tudo. Aí vocês cliquem aí. Para limpar o registro. Vai dar uma limpada na memória RAM. Deis toques. Então amigos. Pessoas. Limpamos os recentes. Beleza. Limpamos os registros. Do aplicativo. Nos botões. Visão geral. E recentes. Dependendo do dispositivo. E agora vamos testar. As configurações. Vamos chamar a Google Assistente. Pedir que ela reproduza qualquer música. E com o reprodutor aí. Flegado ao servidor do Google. Que é o Spotify. Irá reconhecer a nossa voz. Irá reproduzir aí facilmente. As nossas músicas. Com esse excelente reprodutor. Que é o Spotify. É. Um streaming de música. Tá bom. Eu estou com o dispositivo aqui em mãos. Tá. E estou gravando o meu outro dispositivo. Ao qual eu fiz a configuração. Por quê? Porque o outro dispositivo não aceita o comando de voz. Porque eu estava gravando a tela. Agora que eu não estou gravando a tela. Ele não está conflitando. Uma hora aceita. A hora não aceitava. Então eu preferi gravar com o outro dispositivo. Então na minha mão. Eu estou com um. E aqui fazendo os gestos. Estou com o meu dispositivo. Que eu uso no dia a dia. Que está configurado no Spotify. E o Google Assistant. Certo? Vamos lá. Pronto. É isso aqui. Deixa eu voltar para a tela inicial. Pronto. Agora eu vou chamar a Google Assistant. Vamos ver se toca né. Ok Google. Tocar N de Naldinho. Posso ajudar você a conhecer mais sobre N de Naldinho. Ok Google. Tocar N de Naldinho. Reproduzindo N de Naldinho em Spotify. Observaram? Ouviram? Está funcionando né? Ela entendeu a minha primeira voz Errado, mas depois ela Acertou, certo? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa configuração Que é muito bacana E pra gente é uma mão na roda Nos ajuda bastante, só com a voz Já ouvimos as músicas que queremos Configurando aí o Spotify Como seu reprodutor de música padrão Via stream Ou qualquer música Então é isso aí galera, a dica aí Referente ao Google Assistant junto com Spotify, reproduz as suas músicas Com o seu comando de voz É nóis, nóis de novo Fiquem com Deus, até a próxima Muito foco, muita força e muita fé em Deus É nóis Fui Olá, seja muito bem-vindo Ao seu, ao meu, ao nosso canal Plata Acessibilidade Brasil É um prazer ter você conosco